Entendimento básico sobre o nosso corpo de corredores. Quando a gente para de treinar, seria muito interessante, talvez até um pouco legal, se a gente conseguisse perceber a nossa performance sendo diminuída. Nossa, mas que coisa estranha que você está falando, Ervson, como assim? Quero dizer o seguinte, a gente sabe que quando a gente para de correr, por qualquer motivo que seja, não só de correr, qualquer modalidade esportiva, quando a gente para de executar, o nosso corpo tende a voltar, fazer um retrocesso, voltar atrás, perder desempenho e tal. Só que, por que eu disse inicialmente que seria interessante, talvez, se a gente percebesse esse desempenho sendo perdido? Porque na hora que a gente fosse voltar, a gente já teria claro na mente, opa, olha o tanto que eu já perdi. Eu senti, dia a dia, isso acontecendo. Como, por exemplo, se no nosso coração desse um sinalzinho, sabe? De que, tipo, uma dorzinha voltada unicamente à performance. Unicamente. Ah, não vou falar do coração não, porque fica meio estranho, né? Mas, se a gente sentisse dentro da gente uma dorzinha pequenininha relacionada especificamente à performance. Tipo, você sentiu uma dorzinha num dia, opa, perdi uma coisinha de performance, um degrauzinho. No outro dia você sentia, no dia que você voltasse, seja depois de duas semanas, seja depois de um mês, a gente ia voltar com cautela, a gente ia voltar com cabeça, putz, olha o tanto que eu perdi. Foi nítido para mim, eu percebi dia a dia. Só que isso não acontece. O que acontece é o seguinte, a gente fica parado um dia, dois dias, três, e eu sempre falo, não pode ficar parado, cara. Se você está acompanhando as últimas lives, você já viu as dicas que eu estou dando. Mas, enfim, numa situação em que a pessoa fica parada. A gente não percebe isso acontecendo, mas está acontecendo nas nossas células, no nosso organismo, em tudo no nosso corpo. Está acontecendo. Só que a gente não percebe. Por quê? Porque a gente está ali parado, conversando, às vezes fazendo o nosso trabalho, e é como se a gente estivesse naquele mesmo período em que a gente está treinando. Mas quando que a gente vai perceber esse prejuízo? Quando a gente volta. Só que onde que acontece o grande erro? A gente voltar e querer fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo. Por que eu te falo isso? Porque eu já fiz. E eu sei que isso acontece com praticamente todo corredor. Sabe? E da mesma forma que a gente não percebe esse prejuízo acontecendo, a gente também não percebe essa evolução acontecendo. Também não seria muito legal. Nossa, agora essa seria top, cara. Seguindo esse mesmo exemplo hipotético. Digamos que... Calma aí, já já eu falo uma outra coisa. Digamos que a gente pudesse perceber em todos os nossos treinos, independentemente se for treino forte, se for treino leve ou rodagem. Se a gente pudesse... Se o nosso corpo também desse um sinalzinho, tipo de... Sei lá, um arzinho meio geladinho. Um sinalzinho de que uma... A gente melhorou um pouquinho na performance. Opa, senti. Hoje a minha performance subiu. No outro dia, você sentiu de novo aquela coisa? Nossa, estou melhorando. Só que também não acontece isso. A coisa vai acontecendo de uma forma inexplicável. A gente simplesmente, depois de alguns meses, depois de sofrer, achar que não está virando nada, vai no teste... Tem passo. RP. Entende? Então acontece de uma forma inexplicável. A gente também não consegue perceber essa melhora de forma clara. O nosso corpo não dá um sinal específico de performance. Entende? E por que eu também estou te falando isso? Porque você vai fazer muitos treinos ruins. Entre aspas. Ruins não significa tempo alto. Estou dizendo... Dias que o seu corpo não vai estar legal. Suas pernas vão estar pesadas. Só que se você fizer o treino de uma forma coerente, respeitando o seu corpo, vai ser um treino muito bom. Eu vivi essa experiência nos 7 dias consecutivos. Se você não assistiu, está na playlist aí. Terceira série de 7 vídeos consecutivos. Que desembocou no meu teste, que foi impecável. De 5K. Todos os dias que você passar por essa dificuldade, tem a ciência de uma coisa. Você está melhorando. Teve um conteúdo até antigo. Eu acho que eu publiquei uns 8 meses atrás. No ano passado até. Em que eu disse que... Eu analisei os meus treinos dos últimos 6 meses na época. E eu vi o quanto que eu estava fazendo os 5Kzinhos em determinado mês. E quanto que eu fiz no meu outro teste. Eu abaixei mais ou menos o que eu sempre abaixo aí. Sempre me felicitando. Caso aí de 30 segundos. Enfim. E aí eu somei todos os meus treinos de tiro naquele período de tempo. E aí eu dividi esses segundos de evolução. Que eu acho que foi uns 30 segundos. Pelos treinos de tiro que eu fiz. E por que treinos de tiro? Por que são os melhores? Não. Não é isso. Mas são treinos extremamente importantes. São treinos fundamentais. Que se você quer velocidade, não tem como se desvincular deles. Então são treinos chave. Não tem como não falar isso. E eu dividi. E aí cara. Tipo. Deu uma conta mais ou menos de 1 segundo por treino. Entende? 1 segundo abaixando por treino. É claro que na prática. Talvez isso não aconteça exatamente assim. Só que. Olha só. Se a gente para para pensar num detalhe desse. Cara. Cada treino que eu faço no capricho. Eu abaixo 1 segundo do meu tempo. Já parou para pensar nisso? Cada rodagem que eu faço no capricho. Eu abaixo 0,4 segundos do meu tempo. Cara. Isso acontece. Não estou dizendo que acontece exatamente assim. Mas. Acontece. De alguma forma acontece isso. Isso é um fato. Por que que acontece? Porque óbvio. Você chegou depois de alguns meses. Você conseguiu abaixar. Você viu isso acontecer. Então aconteceu. Lógico que aconteceu. Só que eu não sei se é. A gente não sabe se é exatamente assim. Mas acontece isso. Então mentalize essas coisas. Para você nem desanimar. Quando você não estiver se satisfazendo com os tempos de algum treino. E você também não achar que está tudo normal quando você está parado. E quando você voltar aos seus treinamentos. Então eu citei dois extremos. Pega essas dicas. E siga numa rotina aí. A milhão. Com uma prosperidade na corrida de voo. Vamos com muita força. Hoje à noite. 7h30. Live top de Airson HMS. Música